Tá aí ó, TV HQ E o Play 3 rodando Tá aí que belezinha E é isso aí, tá rodando Belezinha Tercio aqui falando pra você Sobre a TV HQ Postei o vídeo sobre a TV lá, né Unboxing, só tinha unboxing ruim Agora tem unboxing da hora aí Vou deixar o link na descrição aí Unboxing dessa TV Muito top a TV Liguei hoje o Play 3 aqui, ó Porque o Bruno Alves E o David Gondin David Gondin Foram se comentaram lá Pedindo por isso aqui Eu ia dar uma arrumada melhor aqui, né Fazer um case bacana pra poder fazer esse review pra você Mas aí como eles me deram pressão lá, ó Rapaz, tem um monte de comentário deles aí Tá? Bom, deixa eu só dar um foco aqui, ó É o Bruno Alves aí e o David Gondin Como eles me deram pressão Então eu só montei o Play 3 ali E montei o Xbox também Mas ainda nem liguei o Xbox Vou mostrar pra você Como que ela reage ali na... Né, no... Ô, joga aí pra poder ver o pessoal Ver o negócio funcionando Obrigado, hein É minha assistente, galera É a Luene Dá um joinha aí pra Luene Ela também tem um canal no YouTube Depois eu vou postar o canal dela Não tem? Mas vai ter Um dia ela vai ter Vamos lá então Vou mostrar aí funcionando Olha como ela joga bem Você quer empurrar a van? Não, não tem Vamos lá Deixa eu apagar um pouquinho a luz aqui agora Pra poder mostrar melhor a TV Apaga a luz aí também Olha aí Que da hora a imagem, cara E tem como ajustar Deixa eu mostrar pra você aí Como que ajusta a imagem da TV Eu ia fixar ela no pedestal Mas... Ah... Fixar a câmera aqui Mas, ó Vou mostrar direto Tá aí, ó Eu vou vir aqui, ó Em menu no controle Apertou o menu Tá aí, ó Vai aparecer essas funções A primeira opção aqui, ó Cenário Vou dar um OK Olha aí que legal Apareceu Modo de imagem Padrão Vou mudar pra direita Apareceu dinâmico Mais uma vez Suave Olha aí Trocou a cor Tá vendo, ó Do utilizador É pra gente mesmo Poder ajustar Não vou mexer nisso E padrão Beleza Tem uma outra função Aqui embaixo Olha aí, ó Temperatura de cor Isso eu achei muito legal, cara Inclusive Tá na opção legal aí Que pra mim Foi a melhor opção Vou mudar aí Pra você ver a diferença Ixi Demorei muito Deixa eu apertar menu Cenário Aí eu vou colocar aqui, ó Temperatura de cor Tá no legal Mudou Pra normal Mudar de novo Caloroso Ele fica mais avermelhado Aí vai do seu gosto, né Mas eu gostei desse legal E foi o que eu mantive Ele tem essa opção aqui, ó Do DNR Tá fora Eu não sei o que que é isso, tá Esse DNR Vou deixar alto aí E boa Não sei do que se trata Mas enfim Ela menina parou de jogar Continua jogando aí Pra mostrar Vai, fia Olha só Vou trocar o jogo aí Pra gente fazer uma outra Experiência, tá Um detalhe importante Eu ia comentar sobre isso aí E acabei me esquecendo Ele reconhece o Play 3 Em 1080p Tá ok Se bem que ele apareceu Em 1080p a princípio E aí na hora que rodou o jogo Ele rodou em 720 Não entendi muito bem Mas é automático isso aí Eu acredito que foi o videogame Que mandou essa função Pra TV lá Esse é o God of War Que vai rolar aí Vou dar o Play nele lá E já vou mostrar no meio do jogo Tá ok Se bem que Ele me deu essa opção aqui Pra eu escolher Se eu quero o jogo mais claro Ou mais escuro Eu vou deixar ele no mais claro possível E vamos ver o que vai acontecer Bom, tá passando a apresentação do vídeo Do game aí Nossa, parece que essas horas aqui Volta de carro na rua Vou aumentar o som da TV Pra se ter uma percepção Da qualidade de som que ele gera Bom, tá no máximo aí No 100 Não é o melhor dos sons Tá Deixar no 80 Bom, no 100 Ele dá uma distorcida Tá ok Não é um dos melhores sons Bom No 80 Eu acho que é o ideal Está alto Porém Não muito alto também Tolerável E aceitável também Afinal, ninguém Eu, pelo menos Não jogo videogame Com som tão alto assim Me incomoda isso Eu prefiro uma altura Básica aí Eu acho que o 30 Ó, no 30 Pra mim está ótimo Não distorce Uma qualidade bacana Legal Cara Que gráfico da hora Bom Eu sou um fanzaço Do God of War Sou até suspeito Mas Cara A TV é top Pode falar o que quiser Mais um pedacinho do jogo Ficou bem claro Tá Então Vou no menu da TV lá E vou tentar dar uma escurecida Nisso aí Na hora de selecionar No jogo lá Eu coloquei Bem mais escuro Ou bem mais claro Vou colocar dinâmico Vou deixar caloroso É, já melhorou Olha aí Vai ter um titaneado É, não pula logo Quero ver o jogo Olha esse gráfico Cara Eita Como eu gosto desse jogo Deixa eu ajudar meu moleque Passar essa parte Senão vai ficar difícil Bom, é isso aí Então Vou finalizar esse vídeo Por aqui Só no Play 3 mesmo E vou deixar o Xbox Pra outro vídeo Vou fazer outro vídeo Só com o Xbox Afinal já se passaram Sete minutos aí Mostrando o Play 3 Na ativa aí Na TV HQ Né Então o negócio é Fazer dois vídeos aí Não vou fazer muito longo Esse vídeo Eita Que apareceu um monstrão aí E outra Vou ver se o YouTube Também não vai bloquear Esse vídeo aí Por causa dos direitos autorais Aí do Do God of War Beleza pessoal Gostou do vídeo Então dá um joinha Se inscreve no nosso canal Que aqui sempre tem novidade TV HQ É cara Recomendadíssimo Da minha parte aí Se você tá pensando Em comprar Pra jogar videogame Pode comprar Que não tem erro não Tá Ela tem os delay Dela no smart lá Mas pra jogar videogame Roda Redondo Uma imagem bacana Beleza Não esquece Dá o joinha Deixe seu comentário E até o próximo Valeu Olha o jogador aí Joga muito hein Rian Fala Tchau galerinhas Tchau galerinhas Se você não ativa o sininho E se a notificação Isso Deixa um comentário Então tchau Tchau É meus amigos Essa é a TV HQ Voltei pra falar pra vossa Olha o ônibus passando Deixa o ônibus passar Depois a gente continua E chega o cliente na loja Vou ter que atender o cliente Tchau Tchau